ou a necessidade dos seus clientes. Vocês vão perguntar muito por aí quando vocês forem criar blogs. Pô, qual o sistema que eu mais uso? Qual o melhor sistema? Todo mundo vai falar, é esse, é aquele, é aquele, é aquele, faz esse que você vai conseguir ser feliz. Nem sempre é o melhor. O que eu aconselho é que, se vocês quiserem criar para uma empresa, ou para uma escola, ou para uma instituição, testem pelo menos uns dois ou três, vejam quais, atendem melhor as suas necessidades e depois façam a implantação. Na apresentação, que vai estar no site do Campus Party também, no meu blog, eu coloquei alguns links para vocês poderem visitar e baixar, se vocês quiserem. Depois, no site do Campus Party, vai estar na apresentação, vocês podem baixar e clicar nos links. Legal. Vamos dar uma paradinha. Vamos agora fazer a parte prática. Vamos agora começar a criar blogs. Se tiverem alguma dúvida durante o processo, vocês podem perguntar e eu vou tentar responder. Vamos primeiro para o Blogspot. Como eu falei para vocês, Blogspot, se vocês têm uma conta no Google, uma conta no Gmail, 90% do trabalho já está pronto. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá Blogger, se vocês não estão conectados no Google Vai aparecer essa tela para vocês Olha que legal Acesse o blogger com sua conta do Google Mais simples que isso, impossível Quando vocês forem fazer o login pela primeira vez Eles vão fazer aquelas perguntas básicas De quem está assinando o serviço Temo de contrato Aquelas coisas que você simplesmente não lê E vai clicando em avançar Para poder chegar na parte legal logo Alguns blogs aqui, na verdade, não são meus Como eu estou administrando Eles acabam passando para mim O admin E vai estar aparecendo aqui Quando vocês criarem, obviamente Vai estar vazio Vamos criar um blog Olha aqui, criar o blog Legal Primeiramente o título do blog O título que vocês quiserem Tá? O endereço Aqui tem um botãozinho Embaixo Verificar disponibilidade O que significa isso? Se o nome que você escolheu Já tiver 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 Já havia Já uma VIDA Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto